Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês Mas antes já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar Eu também quero agradecer a Red Jogos que é a nossa parceira e tá ajudando a gente a criar esse conteúdo E antes de começar a lista vamos um recado rápido aqui Nesse final de semana tem The Meeple e Niterói E se você é de Belém tem o Ego Abort Game também Na descrição do vídeo vai estar o link pros dois eventos pra você ficar por dentro de como chegar neles A nossa lista de hoje é sobre jogos cooperativos E o que é um jogo cooperativo? É um jogo onde o grupo joga contra o tabuleiro Podendo ou não haver um traidor entre os jogadores O jogo pode ter algum sistema de pontuação pra saber quem foi o vencedor Mas o seu plot principal é que todo mundo colabore pra vencer um objetivo dentro do jogo E vamos pra nossa lista Na décima colocação Betrayal at the house on the hill Da lista de hoje o Betrayal é o jogo que eu conheço há mais tempo Eu fui apresentado a ele em 2006 na casa de um amigo meu em São Paulo Quando ele me explicou que era um jogo de tabuleiro modular A minha cabeça explodiu E eu fiquei mais maluco ainda com a ideia do jogo de em determinado momento aparecer um traidor Então o Betrayal é daquele esquema de jogo cooperativo onde alguém no meio vai querer te sacanear Mas o bacana dele é o esquema de exploração e os tais da casa irem entrando durante o jogo Você não tem um tabuleiro pré-definido E isso faz com que cada partida seja uma experiência diferente Por mais que na mesa tenha alguém que já tenha jogado bastante o jogo Dificilmente ele vai conseguir uma influência como alpha player Porque o tabuleiro muda bastante de uma sessão pra outra Eu já joguei bastante partida de Betrayal Porém eu tive algumas experiências ruins E essas experiências ruins vai justamente no ponto fraco desse jogo O que faz ele não ficar mais pra cima nessa lista Quando o traidor é revelado Ele pega um livro e vai ler qual é a missão dele Se por interpretação de texto ou por não saber inglês O jogador que é o traidor não entender corretamente qual é o objetivo E o que mudou nas regras do jogo A experiência vai pro saco Nessa partida que eu joguei O traidor se enrolou E as regras que foram alteradas Tornava quase impossível o resto do grupo ganhar E foi uma vitória fácil pro traidor Na verdade não é traidor né O cara fica meio que possuído pelo jogo Então pra mim o Betrayal é uma boa experiência Mas se por algum motivo o traidor errar na interpretação do texto Ou não souber em inglês A diversão vai por água abaixo Na mesma colocação Dead of Winter Encruzilhadas Muita gente não joga achando que é mais um jogo de zumbi Amigo tu vai quebrar a cara Dead of Winter é diferente de todos os outros jogos de zumbi Que você já ouviu falar É um jogo mais de sobrevivência E de gerenciamento de recurso Do que porrada e tira e bomba nos mortos vivos As cartas de encruzilhada que você vai abrindo E vai contando uma historinha diferente É bem imersivo Tem hora que chega um ônibus com gente refugiada Casal com filho passando mal E o grupo tem que decidir o que vai fazer Então é um jogo que tem um bom storytelling E boas mecânicas pra se jogar E sem contar que nisso tudo ainda tem o traidor Que pode tá sacaneando geral Então Dead of Winter merece a sua atenção Porque ele sai daquele mainstream de jogos de zumbi Na oitava colocação Forbidden Desert Pra mim jogo cooperativo bom É jogo cooperativo difícil Não pode ter um jogo onde pessoas vão jogar Juntas contra o jogo e ele ser fácil E o Forbidden Desert Ele vai encabeçando essa lista Jogos cooperativos bem difíceis Cada jogador vai ter um papel específico E ele precisa explorar ao máximo esse papel Se vai carregar água, se é o cara que cava mais rápido Use e abuse E isso faz o jogo ter um funcionamento cooperativo bem legal Pode até rolar o Alpha Player Porque o cara que já conhece o jogo Que já jogou umas vezes Pode dar algumas dicas de merdas que podem vir acontecer Mas essa ação do Alpha Player Não tira a diversão dos outros jogadores Até hoje eu só ganhei uma partida de Forbidden Desert E quando eu ganhei meu amigo Foi uma comemoração que parecia título do Vasco Que tá meio complicado hoje em dia né Na sétima colocação Battlestar Galactica Pra começar Já é o melhor jogo de tabuleiro adaptado a partir de uma série Tirando o Spartacus Todos os outros jogos que eu joguei baseados em série São bem fracos Então eu fiquei com receio de jogar o Battlestar Galactica Eu já tinha uma certa bagagem quando eu fui jogar ele Justamente pelo fato dele ser um jogo baseado em série E eu achar que era uma cilada total Quebrei a cara É um jogo cooperativo Onde durante o jogo pode aparecer o traidor E ainda tem esquema de votação Que pra mim é a parte mais legal do jogo Você ter que votar e fazer a leitura desses resultados Pra saber quem é que tá sacaneando o grupo É bem legal E uma outra coisa que também me chamou a atenção no Battlestar Ele funciona bem só com core E melhora ainda mais quando você coloca as expansões Só tem uma expansão que eu não me lembro agora Que eu não gostei do esquema de você morrer e pegar um outro personagem Porque a galera vai jogando de qualquer jeito Porque sabe se você morrer não vai ter Play Elimination Pega um outro personagem Isso eu não achei legal O esquema de você ter cuidado com o seu personagem Saber jogar direitinho Dá um desafio melhor pro jogo Mas se você gosta da série Gosta de cooperativo com o maior galera Battlestar Galactica é obrigação na sua coleção Na sexta colocação Robson Cruzoé Eu gosto muito de jogos cooperativos Onde o jogador tem que interpretar muito bem o seu personagem E no Robson Cruzoé Você tem que entrar no mundinho do que o seu personagem faz de melhor Se você é o cozinheiro Se você é o cara que constrói Se você é o cara que caça Faça o melhor que você puder dentro da sua role E as várias missões que tem no jogo Deixam ele bem desafiador E com uma rejogabilidade absurda Você ter que montar sua cabana E sobreviver em um ambiente hostil É bem legal Então se você ainda não jogou Robson Cruzoé Corre atrás de um Porque você vai gostar muito dele Na quinta colocação Pandemic Legacy Vou ser bem sincero com vocês Eu não sou um cara que curte muito Pandemic normal Mas o Legacy conquistou meu coração As mecânicas são parecidas Mas o esquema de você contar a história E ter que lutar contra o jogo Contra os vírus que vão se espalhando É bem bacana O esquema de você colar adesivos no tabuleiro E a cada partida que você não tiver um bom desempenho As coisas vão piorando Deixou o jogo bem desafiador Eu consegui muito mais entrar no mundinho do Pandemic Legacy Do que do Pandemic normal O esquema de você criar um vínculo com o seu personagem De ele poder morrer Isso deixa o jogo bem interessante Se você não joga Pandemic Legacy Porque fica com esse mimimi de Ai, vou colar adesivo não sei o que Vou rabiscar, vou rasgar fora Brother, tu tá perdendo uma experiência incrível Corre atrás de um Pandemic Legacy aí E joga porque tu vai se amarrar Na quarta colocação Diz o War of Mine Um jogo baseado em um jogo eletrônico Pra mim, a chance de ser uma cilada era absurda Quebrei a cara Todas as partidas que eu joguei De Diz o War of Mine até hoje Foram sensacionais É um jogo cooperativo sem limite de jogadores Porque você não é um personagem Você tem que ir junto com seus amigos Controlar um grupo de personagens E a casa onde esse pessoal mora Ele tem uma ótima história Ele tem ótimas mecânicas de gerenciamento de recursos Ótima mecânica de você ir construindo e evoluindo a sua casa E ótimas mecânicas de sobrevivência Foi um dos melhores jogos que eu joguei ano passado E as histórias que o jogo conta são bem bacanas Já teve sessão que a gente acabou E amigo meu virou e falou Cara, eu preciso dar um tempo pra digerir essa história Que ela foi muito pesada O jogo não te poupa de nada Se tiver que todo mundo morrer Vai todo mundo morrer E a rejogabilidade dele é absurda Porque o livro que você conta a historinha Que vai entrelaçando De acordo com os locais que você vai explorando Tem história aí, meu irmão Pra mais de 50 sessões Então se você quer um jogo cooperativo difícil Com uma história bem interessante E é onde vai ser super desafiador Pros seus amigos The Sword of Mine é obrigação na sua coleção Na terceira colocação The Grizzly Muita gente acha que é um jogo bobo Porque é uma caixa pequenininha E ilustrações da Primeira Guerra Mundial Mas é um jogo pra 4 jogadores E pra mim É o jogo cooperativo mais difícil que eu joguei Em The Grizzly Cada jogador é um soldado na Primeira Guerra Mundial E você tem que usar as cartas Pra resolver os problemas que estão na mesa E tentar sobreviver ao ataque Porém tem as cartas de trauma Que começam a deixar o jogo mais difícil E aí, meu amigo Se você não estiver bem alinhado com seus amigos Vai todo mundo morrer Então The Grizzly Entra naquela lista de jogos pequenos Baratos E muito difíceis de se ganhar Se você não conhece Vai ter o link aqui em cima Pra você ver o review que a gente fez lá atrás Na segunda colocação ZumbiSide Amigo, você pode me xingar do que você quiser Mas ZumbiSide é aquele cooperativo Que entrega o que promete É porrada, tira e bomba E diversão na mesa Independente de qual season que você tenha Ou se você tem o Moderno Ou o Black Plague Vai ser uma experiência bem divertida Porque ele é um jogo Que não te dá profundidades estratégicas absurdas Mas quem não quer ter uma M4 carregada de baro E largar o dedo em um monte de zumbi? E isso, meu amigo Só o ZumbiSide vai te dar E eu recomendo ele se você tiver grupos grandes Se você comprar uma caixa de uma season E uma caixa da outra Você pode misturar tantos os tiles Como os personagens E meter 12 pessoas numa mesa Eu já joguei com mesa cheia E é bem divertido Só não recomendo que você jogue o modo versus Que é um grupo de sobreviventes Contra um outro grupo Mais os zumbis no meio Porque dependendo da sorte Das cartas de equipamento que você for tirando Um grupo pode ficar mais forte do que o outro E aí, alguém não vai ter uma experiência legal Então um jogo cooperativo Com porrada, tiro e bomba e diversão ZumbiSide é obrigação na sua coleção E agora vamos pro primeiríssimo lugar Time Stories Amigos, é a melhor experiência cooperativa Que eu já tive em jogos de tabuleiro na minha vida É um jogo onde o Alpha Player é sujeito inexistente Porque conforme você vai explorando o tabuleiro Só você lê o que tá disponível ali Então não tem como os outros jogadores saberem o que tá acontecendo Pra se meter na sua jogada Eu já joguei 3 histórias até hoje E todas elas são super diferentes E maneiríssimas Só pra vocês terem uma ideia Eu joguei uma que Na cena pós-créditos dela Um amigo meu foi fazer uma paradinha E quase cagou tudo Então você não pode relaxar Enquanto não guardar os componentes na caixa Porém, se no seu grupo pessoas não souberem inglês O jogo não vai ser legal Porque você precisa ter conhecimento da língua inglesa Pra poder entender o que tá em cada cartinha E o jogo rolar tranquilo Recomendo que você compre a caixa básica Que já vem com a missão do Asylum Que é bem bacana E se você gostar, amigo O que mais tem aí é história bacana Tem história com zumbi Tem história com pirata Tem história medieval História no Egito Um monte de coisa legal Então se você gosta de jogos cooperativos Quer ter uma imersão absurda dentro do jogo Em uma dificuldade escalonável Time Stories é obrigação na sua coleção Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui Coloca aí embaixo qual é o seu top 10 de jogos cooperativos Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Não esquece do Instagram do Aftermath Que vai rolar a Copa Aftermath de Board Game Já sorteamos os grupos e tá bem bacana Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma